Essa potrinha aqui tá muito doente. E no vídeo de hoje a gente vai tratar dela, além de vacinar outro cavalinho aqui da fazenda. Bora que hoje tem muita coisa pra fazer. Ei, tá voltando? Como é que vocês estão? Eu tô? Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top. Galera, a nossa potrinha Pantera DT do Pepe, que inclusive tá ali fazendo um xixizinho, tá muito doente. Vai aparecer pra vocês aqui na tela agora uma foto do dia que a gente começou o tratamento dela. Ela tava, parece, com algum tipo de gripe, pneumonia, não sei. Tava saindo bastante catarro do narizinho dela. Então a gente vai aplicar os remédios que são necessários, além de fazer a vacinação dos outros bichos aqui da fazenda. Hoje também vai ter ferrageamento do nosso cavalo embaixador, além de várias coisas da nossa lida aqui na roça. Pra participar desse vídeo maravilhoso comigo hoje temos... Peão Tutão. O lendário. Peão Abelha. O novinho delas. Coitadinho de você, Abelha. Você tá enganado. Nós preferem o velho da lancha. O novinho da lancha é um cabelo. A velha gata, eu vi. Eu não aguento não, velho. Enquanto você vai dando risada e se preparando pra esse vídeo maravilhoso, acompanhando a gente aqui nesse canal, eu quero que você se inscreva aqui, ó. No botãozinho de se inscrever. Corra lá e aperta, que a gente já tá chegando a 500 mil inscritos, tá? Ó, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem dois vídeos por dia. Um às 11h15. E o outro às 5h45. Das nossas atrapalhadas na roça. Eu e o Camudango. Camudango. Camudango? Camudango, é forte. O que é Camudango? É o bichinho fraquinho. Ele, quando a gente faz assim, chutar, ele cai. Ele cai, demora levantar um bichinho fraquinho. Ele... Já tá indo bater a cabeça, isso tá fácil. Seguinte, galerinha. Nos dias da semana, segunda a sexta, a gente vai continuar tendo dois vídeos por dia. 11h15 e 5h45. Só que, a partir de agora, nos finais de semana, a gente vai ter um vídeo por dia do final de semana, tá bom? Ou seja, sábado, temos um vídeo. Domingo, temos outro vídeo. Que horário que vai acontecer esses vídeos, Pepe? Sábado, às 11h15, tem vídeo pra vocês. E no domingo, às 5h45, vai ter vídeo pra vocês, tá bom? Por que a gente vai fazer isso? Vamos ter que começar a postar stories no YouTube, shorts, são coisas que a plataforma tá pedindo pra gente fazer, tá bom? Então, presta atenção. Segunda a sexta, dois vídeos por dia normal. 11h15 e 5h45. Sábado e domingo, um vídeo, fechou? Bora vacinar a panterinha! E o primeiro desafio do vídeo, na verdade, é pegar a panterinha, porque ela realmente é bem difícil de pegar. Olha só ela aqui. Toda pretinha, fechada, puro de macho picado. Vamos ter que pegar a mãe dela, hein? Ô, Tu, pega a potrinha aí, senhor. Pega a potrinha, senhor. Pega a potrinha aí, senhor. Pega a potrinha aí, senhor. Ó, bem, hoje quem vai meter a agulha na pantera vai ser o Si. Porque tu querendo formar o Si um baita veterinário. Não, vai ser bom, mas... Você vai conseguir ou não vai? Ah, nós tentamos. Não, abeio, tem que ensinar você, filho. Ah, eu não tenho que ensinar. No dia que eu não estiver aqui, precisar da ajuda de alguém, que tu também não estiver, nós vou ter que ligar para você e falar, abeio, vai lá e resolve o treino da roça. Deixa com paz. Pode deixar? E, ó, que bacana que está tendo aqui agora, ó. Para a gente não se esquecer de dar vacina, vermifugar os nossos cavalos, agora toda vacina que a gente tiver que fazer, vamos anotar aqui com a data certinho, tá bom? Hoje é a última dose que tem que fazer do remédio da pantera, por isso que não está aqui no quadro, mas, ó, vamos vacinar todos os bichos no primeiro dia de 2023, primeiro mês, e o reforço da vacina do safadão que a gente vai fazer hoje vai ser dia 21 do 8, para a gente não poder esquecer. Além da vermifugação geral de todos os bichos que vai ser feita no dia 1º do mês 9 desse ano. Entendeu, abeio? Demais. Aqui a organização é que tem que contar, beleza? Agora nós vamos partir diretamente para esse tronco de última geração, que é um tronco bem top. Inclusive, ó, você já pode ir colocando ali naquele buraquinho. Opa! Seguinte, galera, o nosso tronco aqui, ó, ele tem três regulagens, o tanto que é bom isso aqui, porque se for para potro, igual a gente vai usar na pantera agora, vai usar aqui. Se fosse para um cavalo maior, usa aqui. Um cavalo maior ainda, usa aqui, beleza? Agora eu quero ver o tutão trazer a pantera. Vou ter que ajudar você, né, Tuti? Não, não vou ajudar você, não. Eu vou convocar um dos maiores piões do Brasil. Pião abelha. Para vocês verem como é que é animal. A gente foi dar uma olhadinha na mãe da pantera e ela já estava lotada. Lotada não, mas está com um pouco de carrapato aqui dentro da orelha. Então a gente já vai bater um remédio, beleza? Para quem não conhece a história da guerreira cega, foi recuperada, está sendo recuperada aqui em casa. A gente está reengordando ela. Chegou aqui bem pior, né, Beto? Ô, Tuti. Já está muito melhor, não está, Tuti? Ela deve ter ganhado um peso bom já, não já? E a pantera também que chegou muito magrinha e agora já está bem gorda. Está gorda, né? E a gente está tratando dela aqui para ficar com a saúde boa. E essa égua é impressionante, gente. Olha só o que sempre acontece. Toda vez que põe ela no troco... Ela cabe. Tem base? Só ela. Mas é isso, não tem problema, não? A gente não está aqui para fazer isso aí, meu. Bora jogar o remédio na orelha dela? Vai para cima, Tutão. Quero ver se você já tomou uma mordida. Toma não. Essa égua morde, mané. Ah, não morde. Você acha que não morde? Olha aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi? Eu penso a rua do pião abelha. É o melhor do Brasil. É um dos maiores do Brasil, né? Olha como é que ele é bom de serviço, olha. Eu só pedi a rua do pião abelha. O pião abelha. Aí, Tutão. Chega fazendo mesmo, né? E torce a orelha de lá enquanto você trabalha. Tem que passar assim, ou você está passando ali, ó. Para evitar de ir para frente, Tutão. Tem, ó, hein? Aproveita e já passa na beirada da orelha aí, do jeito que você está fazendo. Já está aquela presa aqui mesmo, né? Já vai passar na outra orelha e também passar aqui assim na fusta. Que isso aí que o Jim passou o remédio esses dias e já está dando carrapato de novo. Mas é isso aí. Criação de cavalos é desse jeito. Mas eu tenho que passar na outra orelha. Vou brincar, vou brincar aqui, Pony. Ele já soltou a égua, já eu tenho que passar na cara dela assim. Ah, solta a égua, não, senhor. Eu pensei que ele ia passar na outra orelha. Passa na orelha dele, Tutão, um bocadinho. Não, 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 não. Não, a minha orelha está com a cabeça. Olha, para a minha mãe passar, vai matar ali de piô na minha cabeça. Mentira. É, mano. Passava bofo? Mentira. Bofo assim passava mesmo. Mentira. É mentira. Não, não tem base, não. Ela passava? A minha mãe passava na sua cabeça. Bofo assim, ó. Duvido. Para matar piô, ele não tinha demais, pegava na escola. Duvido. Ó, hoje não fiz isso, vai para o leite. Hoje vindo aqui, Beto. Eu estou vindo aqui no remédio, já mata tudo. Leite? O remédio está vindo no leite, A.B. Remédio no leite, eu vou entender. Não, hoje não está vindo. Ah, Tuti, vai contar a história para outros. Agora o maior desafio do Brasil é pegar essa borda aqui. Bora, Tuti. Vê, Tutão. Vê, Tuti. Fique tranquilo com ela. É isso, Tuti. Passar aqui um docinho, você já sabe. Passeira. Ó, Tuti, vai passar por baixo. Passa não. Ah, velho. Passa não. É a mão do homem. A mão do homem. Vê se pegou, Milo. Pegou. Traz ela aqui no tronco, Tuti. Vou botar uma panela aqui. Traz. Segura, Tuti, que o bicho tem calor, tá? Você chegou a aplicar para ela, para o pescoço? Pescoço. Eu vou botar uma vez, que é o brilhante. Vamos ver, Tutão. Vamos para levar o pé, aí que eu vou... Oh, doido. Vou levar o pé, Tuti. Oh, doido. Segura ela aí, que o seu pai está esquentado. É isso aqui que a gente está falando. Ela é bonita, hein, Tuti? Ah, é uma neguinha querida, hein? Ela é. E tem calor o bicho. Vai ter calor. Vai, vai. Oi, oi, bicho, tem calor. Boas qualidades. Macho purinho de picado. Vai ser boa, Zé? Também acho. Ela vai ser a nova bailarina. Se você quiser deixar a enguinha dessa paralisada, pega aqui, ó. Como é que é? Deixa uma enguinha dessa paralisada. Só faz, Zé. Pega aqui, ó. Só faz, Zé. Deixa a parada. Faz a enguinha dela e puxa para cima. Tira a força dela toda. Isso é Tuti contando história. Tuti, oi, estoureiro. Se eu não quiser mexer com a orelha, para depois de malucar no quinto, você pega o arzinho. Que isso, Tuti? Que todinha. O que é isso, Tuti? O que é isso? Tuti, só tão... Não, Miguel. Não tira, não. Não tira, não. Não foi eu, não. Azar o seu. Foi o seu? Por que você apendou do nada, Deus? Os caras fazem o tanto da garganta. Tá vendo? Você quer que aplique na bundinha dela ou no pescoço? Você tem no pescoço, né? Vamos botar a enguinha, mano. Vamos ver. Jogou. Jogou. Ele joga álcool mesmo. Ele joga álcool mesmo. Ele joga álcool mesmo. Ele joga álcool mesmo. Ó, Tuti, você segura essa porra daí. Segura mesmo. Ó, galerinha, ó. Será que eu deixo pôr uma beia? Fazer um teste com ele? Cuidado. Hoje eu vou te ensinar. Outro dia você vai aplicar. Tá. Beleza? Ó. É no músculo aí. No músculo aqui, ó. Ela sente, tá vendo? Você puxa. Vê se não sai o sangue, ó. Não sai o sangue, tá vendo? Uhum. E você vai devagarzinho. Massagei. Acabou, morreu o Bahia. Seguinte, aplicamos um remédio, ó, uma aqui já. Você já se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa o sininho. Beleza? Muitos vídeos de trapalhada na roça. Agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar uma vacina, que é muito menos que esse antibiótico que a gente teve que aplicar na panterinha e estava doente. Inclusive vai aparecer a foto da panterinha. Peraí, ó. Inclusive vai aparecer a foto da panterinha com o nariz todo escorrendo aqui para mostrar para vocês por que a gente está aplicando esse remédio. E agora a gente vai correr lá no safadão para aplicar a vacina. Além disso, vamos passar pelo embaixador que está fazendo ferrageamento. Beleza? Bora! Oi, como é que é, Tuti? Olha lá no pete ali, ó. Não dá botrinho para mim? Quem? Dá botrinho para mim. Cada vez que me ofereceu, eu vou te vender, pô. Não. Você quer para você? Qual é, Tuti? Eu dou a brisa mais três galinhas. Quando ela chegou, que ela está trocando as perrinhas. Aí eu pensei assim, esse tem uma época. Qual é, Tuti? A periquito mais três galinhas. Mas agora ela está bonita demais. Se você me vir voltar, periquito, brisa, tuí. Galinha. E mais umas galinhas, nós fechamos. Vamos ver se vai para lá. Seus três é caro, Tuti. Vai doido. Eu vou levar preparado, galerinha. Essa aqui é a vacinação. O safadão fez cinco meses. Está na hora de vacinar ele. Ele não foi vacinado ainda, né, Tuti? Uhum. Então agora que entrou na hora de ele ser vacinado a primeira vez, tem que repetir. Igual está no quadro nosso. Vamos fazer primeiro. Essa aqui é a Lexington. Alexington. Suga ela toda aqui, olha. A vida entrou? Entrou? Entrou toda vez. Vamos tirar uns quatro milhares, olha. Se não me engano. Uns três milhares. Sobrou foi nada. A gente já vai levar para lá o piquetinho deles preparado. Volto aqui para manter o ambiente estéreo. E essa aqui é a vacina de raiva. Tem que ficar comendo todo o homem. A de raiva, a gente aplica dois ml por animal. Ó. Dois mlzinho para o safadão. Sabia. Está ferrando aqui e ficou bravo com o Weaver chegando. Olha aí, olha. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aí. Estava muito gasto em dar a mão também, eles? Estava. E o Cassio foi grandão. O Cassio estava bitendo, né? Bitendo. Tinha que dar muito. Mas não prejudica nada não, né? Para ferrar agora? Para falar a verdade, fica até melhor. Porque a gente tem mais material para trabalhar na hora de ferrar, né? Mais margem para tirar, né? Galera, olha aí, as mãos aí já estão no vento. Espatinho novo. E os pés já estão quase. Dá um repasso depois para ver, né, Tu? Você se manteve? Levanta, o tempo está rodeando aí porquê. E como casco? Você nunca viu, não? Deixa eu te mostrar. Compre tudo. Isso aí. É, a gente não monta. Olha. Todo lugar que o Luiz Fernando fala que vai. Olha lá, comendo. O cachorrinho me acompanha. Acompanha, não acompanha? Aham. Sente cheio do Luiz Fernando, já fica feliz. Olha lá. Por que cachorro come casco, velho? Vai entender. Vai entender a forma dos cachorros com casco. Olha lá. Come mesmo. Quem vai ser o primeiro a dar repasso no embaixador calçadinho? Vai. Na cela nova. Se você falar, né, Tu? Se você falar, vai. Tem gente que acha isso aqui satisfatório demais. É. Tem uns caras estourados no YouTube que só grava casqueando. Põe naquele... Tem um trenzinho desse aqui que é tipo um negócio assim, não tem? Uhum. Que encaixa o casco. O cara põe e põe o celular paradinho, que esse carro aqui é mais manso. É satisfatório mesmo, velho. Tipo cortar a unha, tirar a crava. É satisfatório também. Olha só. Que satisfatório você tem? Olha. Parece que revelou um monstro que estava debaixo. Cabeça engalada. Agora. Só. Põe na... O cravo nela. Olha. Olha, igual lixar a unha, velho. É, ó. É bom, né? Eu não vou ficar assim. Opa! Já tá ali, cacete. Não vou deixar passar, tá? Mas é pra... Ó, cacete. Você não vai falar, né? É. É assim. É assim, moço. É lógico que é, velho. Se isso aí não for, não sei o que mais que não é. Vou ter que contar pra ti que é whisky. É obrigado com você. Mas eu tenho um dos maiores piões do Brasil aqui também. Aí, dois piões, mano. Tirando uma abelha. Ai, ai, ai. Depois da abelha. Vem quem? Depois de mim vem Tute Olendara. Tute Olendara. Tute Olendara. Vai segurar aí, Tute? Segura. É, dá uma. Ah, não vai segurar aí, não. Ah, não vai segurar aí, não. Não vai segurar aí, Tute. Não é, não? É, Tute. Ah, Tute, você é barra. Você é o cara. Calma que tem outro, Tute. É. Só que é do outro lado agora. E eu. Não vai acontecer nem pra bater. Carga ele, não tá. Trava. Não. Segura o barril do bicho. Olha o bicho que o bicho sente lá. Segura o barril do bicho. Vem com o bicho, já. É só que a pressão não. Que sobre a pressão não tô. Pera. Graças a Deus, moço. Olha, quem cuida dele? E eu, né? E eu, né? E Tucci, né? O lendário. Faz duas serpentes. Espera aí, espera aí. Pega lá. Aí, olha. Vem aqui apertando. Acabou aí, olha. Pegou no vasinho, tira a força do bicho. Olha, está feito. Os lendários. Ah, é. Os melhores do Brasil inteiro. Virou uma mina, tá? Ele está gordinho, não é, Tucci? E a porda? E a porda, Tucci? A porda é melhor que a bichada, né? Vamos ver como é que está no cabresto? Ele está redondinho, rapaz. Está bonitinho, né? Está meio alimentar. Vai pegar a porda? Vou pegar aqui, cabresto. Deixa eu mostrar para tu? Aqui. Não, pode achar o... Você está com o outro cabresto aí? Está aqui, outro de dois. Ah, trechonado. Eu fui na aula e moro de pele. Como é que vocês chamam, Tucci? Vou botar para tu. Olha, linda. Uma filha de quem? Filha do Hércules, da... Da montada. Da Montiagra. Da onde, Tucci? Do Hércules. Irmã de quem? Cavalão arrumado, você viu, menino? Que? Cavalão. Ele, né? Você chegou a conhecer ele pessoalmente, né? Conhecido, é que é errado, hein? Ô, Tucci, essa orelha. Estou preocupado com a orelha dela, velho. Vem, Abê. Oi? Estou preocupado com a orelha dessa porda? Ai, está ruim. Nem ruim de orelha. Está ruim? Está ruim, Tucci? Nossa senhora, a orelha é bonita demais. Não é, Tucci? Não é, Tucci? Que porda. Que isso, Abê? Para de peidar, velho. Olha o que eu estou fazendo cavalo aqui, ó. Esse pordinho comeu o dia inteiro ali, ó. E não conseguiu comer, né? Logo é um balde mesmo. Pô, mais, né? Pô, mais de que um balde depois não adianta, não. Isso está comendo bem lindo. Acho que às vezes você vai sentir o desmame, não vai, não? Sentir? Sentir aí eu carregando cavinho para eles comerem, e eles comendo demais o capizinho verdinho. Olha como é que está redondo. Está mesmo, ele está bonitinho demais, olha. Vale quanto um pordinho desse aqui? Ah, Tucci. Ô, Tucci. Para você que é essa pordinho, você tem que dar brisa, piriquito, mais uns 10 galinhas. 10 cabelo de gado, né? Ah, eu. Oi? Essa aqui eu sei que você não tem jeito. Me deixa aí para mim. Qual? Esse aí, ó. Você está pedindo só porque você sabe que os fãs gostam de você demais. Não, não é, não. E eles vão mandar eu te dar o trecho. Não vai? Porque eles gostam de você para caramba, eles vão comentar. Ah, eu vou dar o poto para o Tucci. Olha, gente, o poto é da Dani. Como é que eu dou? Mas eu já dei para a Dani. Não, a Dani está com a pantera. Ah, você negocia com ela. Começa com ela. Às vezes. É para mim, só. É para mim. Isso. Hein? Como é que esse cavalo ainda é redondo mesmo, rapaz? Tá? Não, não estou brincando, não. Não vai brincar, não vai? Depois. Vai, vai dar uma olhada nesse. O casquinho dele. Vem falar, não. Vai fazer bagulho. É, o problema é depois a ex-viazégua lá fica louco depois. Depois não é bom ficar morro, né? É de novo também, acho. Deixa os quietinhos aqui, bô. Deixa os quietinhos. Calçadinho, sapatinho novo. Chegou. Chegou. Gostei também. Demora três anos e meio para começar a ficar com cara de cavalo. É, velho. Tem jeito, não. Aí, galerinha. A gente também decidiu por dar uma olhadinha no caso dos outros. Isso. Dá uma amostidinha. O embaixador mexeu novinho também, não foi? Sempre mexeu. Novinho, sim. A partir de um ano. Essa mão aqui, desbalanceada, não está. Porém, está grande. Olha o tanto que tem para tirar. Entendeu? Vamos tirar e deixar. Deixar balanceadinho. E a primeira vez que vai fazer, né, filho? Tá bom. Ô, bichinho. Essas três é bom olhar de novinho, né, velho? Sim. Está avicinando ela a não estacar. Ela tem que estar prendendo, né, amigo? Tá. Para não estacar. O negócio é sempre marrar com o cabreço bom. Para não soltar. Para não soltar. Marrou. Marra num lugar que não tem perigo de cortar, de machucar. E deixa. Fazendo agora o casquinho da putra. Só limpa o mínimo, mínimo mesmo? Por quê? Mais uma coisa satisfatória. É. Agora um trem dela que foi doideira, Luiz, que eu percebi. Ela é toda pampa, calçada dos quatro, né? E os cascos tudo preto, velho. Qual é a sua? É até bom. Com a cabeça e puxa os negócios para perto mesmo. Ele é tudo pretinho. Agora é, ó. Agora é, ó. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca é o pé, hein. Tem lugar de medo, Thi. Caraca, cara. Se tem com medo, Thi, cara. Vai montar nesse bicho aqui agora? Nesse grau que tá aqui de calor. Que insuficiente. Você vai... Você não vai montar não. Vou montar o pelo aqui e bota ele de cara com a vele. Mas não conhece, não vai falar comigo assim, tem medo. Eu não conheço o que é isso. Senão não sabe o que é que a palavra é. Tem medo? Eu não conheço. Isso não. Não conheço. Mas eu não quero ver se está bacana Não tem não, só quero uma espicada Não gosto de deixar preso Ah, pode deixar solto Só para não fazer o test drive Olha, toca o bichão O cavalo é fantástico Marcha mesmo O bichinho tem mais É isso aí galera, chegamos ao final de mais um vídeo Tem vários vídeos legais como esse Para vocês continuarem acompanhando o canal Sobre as nossas trapalhadas e a nossa história Aqui na roça, é só você se inscrever E ativar o sininho, beleza? Segunda a sexta, vídeos às 11h15 Até a próxima Rebeta, buda Tchau, tchau! 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 Tchau.